Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma vasilhinha aqui para colocar ração com meus periquitinhos. A vasilhinha está por meio aqui de água, eu vou misturar o gesso. Agora é só misturar, procurar fazer um gesso forte para poder a vasilhinha não ficar muito fraca para quebrar. Pronto, já está bem misturado. Agora eu vou usar essa tampinha aqui, ela cabe aqui. Aí eu vou fazer assim, vou ficar rodando só nas laterais e no fundo, eu não vou precisar fazer a parte de cima, né, que eu vou fazer só uma vasilhinha mesmo para colocar a ração. Vou ficar girando aqui para o gesso grudar só nas laterais e no fundo. Vou fazer por uns 5 minutos aqui. Fiquei rodando ele aqui por uns 5 minutos, ele já parou de se mover aqui dentro, então agora eu vou esperar mais uns 5 minutos para poder depois a gente abrir para ver como é que ficou. Gente, já passou uns 5 minutos, ele já está quente, eu vou estar tirando essa tampa aqui para ver. Olha como é que ficou. Agora é só tirar essas beiradinhas aqui, ó. Eu vou esperar secar mais um pouco para poder tirar daqui da vasilha. Agora eu vou forçar as beiradinhas aqui, ó, para poder ficar mais fácil de soltar. Saiu, gente, ó. E estou fazendo para colocar ração para os meus periquitinhos, que a gente coloca vasilha maneira lá, eles derramam tudo. Essa aqui fica mais pesadinha e fica mais difícil para eles derramar. Agora é só dar o acabamento, tirar essas rebarbas aqui, ó, e colocar para secar no sol. Então tá aí, as vasilhinhas já ficaram prontas e eu já coloquei o café da manhã aqui para os periquitinhos, ó. Agora é bom que eles não vão derramar, porque ficou bem pesadinha, ó. Então esse foi o vídeo de hoje.